Nesta vida em casa, vou sempre cantar este poema que foi Deus, Alberto Janos, e em seguida, que me tratem com um grande senhor, chamado Vasquim da Anatolia Baixa Santana, que teve um papo de estudar. Que negra sina ver-me assim, que sorte vil degradante, ai que saudades eu sinto em mim, do meu viver de estudante. Nem se fugaz, tempo de amor que o rapaz era melhor, eram audaz, conquistador das raparigas, de capa ao ar, cabeça ao leu, só para amar vivia eu, sem meralar e tudo mais, eram cantigas. Nenhuma delas me prendeu, deixavas sempre na canja, Até o dia que apareceu, essa traidora da franja, Sempre a tenir, sem um tostão, patina a abrir, Com rasgão, botas a rir, e um bengalão de ar descarado, Avaliar por outros mais, e a dançar, Para os arraiais, para namorar, beber folgar, cantar o fado. Avaliar por outros mais, e a dançar, Recordo agora, com saudades, Por os calhamaços que aliam, Os professores da faculdade, E a mesa da Ana, que me iria. E volto em mim, Recordo agora, com saudades, Que não tem fim dessas lições, Frente ao jardim, o velho campo de Santana, Olhas que eu dava, se eu estudava, Se eu ainda estava, Nessa classe que eu faltava, Sete dias por semana. Avaliar por outros mais, Quando é tocado, com calor bem afinado, Que rigor é belo fanto, Ninguém é aquele racista. É a canção, mas o polar tem emoção, Faz-nos vibrar essa razão, De eu ser doutor e ser fadista. É a canção, mas o polar tem emoção, Faz-nos vibrar, Mais a razão de eu ser doutor e ser fadista. Aplausos. 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 Aplausos.